Um dos objetivos do projeto Floripa 350 é apresentar para a população os esportes, também os atletas aqui da capital, e valorizar e incentivar mesmo a prática. Hoje a Kelly Borges vai levar a gente para o mar. Esporte de hoje, vela. Queria ficar assim, de boa, curtindo a belezura que Floripa oferece. Mas para entrevistar o atleta de hoje, eu tive que entrar no pique dele. Eu já te conto o porquê. Bruno Fontes, velejador. É o número 2 do ranking, prata no Pan-Americano. Duas vezes prata na Copa do Mundo. Quatro vezes campeão sul-americano, sete vezes campeão brasileiro. O atleta olímpico nos recebeu antes do treino. E quando chegamos, ele já estava assim, preparando o barco para entrar no mar. As diversas categorias que tu pode velejar, algumas delas são olímpicas. E esse é o Will K7, que é o barco de acesso para qualquer velejador, por ser um fabricante só no mundo inteiro. É um barco que é um esporte que é caro, né? Então, dentro da modalidade do iatismo, é um barco mais simples de se velejar. Mas, ao mesmo tempo, por não ter tanto material, é um barco muito físico. Então, das categorias da vela, é o barco que te exige ser um atleta de alta performance para poder controlar. Porque é a vela, o barco, e você no contrapeso. O vento, ele faz uma força na vela. O barco, ele tem que andar para frente. E para andar para frente, eu tenho que reagir com o meu peso. Volta a gravação. Esse movimento aqui é para trabalhar um pouco a mobilidade de tornozelo, de quadril, que usa muito no barco. Já entendeu por que o ritmo dessa reportagem está acelerado, né? 5h45 da manhã, no dia da gravação dessa reportagem, este homem já estava no gás. Você não sei a quantos quilômetros já estava percorrendo, já, de bicicleta. Hoje foram 90 quilômetros, a vida do atleta não basta ser o específico da água, tem que trazer uma boa forma física. Então, utilizo outros esportes, né, para estar bem fisicamente e aí poder ser o melhor capitão na água. Porque se eu tenho uma melhor capacidade aeróbica, uma melhor resistência na perna, eu consigo performar. E esse machucado aqui? Isso aqui é os calos da vida aqui da velejando, é calo no pé, é calo na mão. Bruno parou de competir e virou coach em dois momentos, nas Olimpíadas do Rio e em Tóquio. E foi durante a pandemia, no isolamento social na China, que o atleta, e também engenheiro, virou educador físico. E está no game de novo. Bruno vai tentar trazer o que ainda falta na lista de conquistas, uma medalha olímpica. Eu estava técnico de três países, acabei de abrir mão disso. Eu estava técnico de Porto Rico, El Salvador e Equador. E agora eu vou cuidar da minha carreira para, quem sabe, aos 43, 44, ganhar mais uma medalha no PAN. E quem sabe, ir a Paris e sonhar com uma medalha que é o único título que eu não tenho na minha carreira. Então, eu estou me dando essa possibilidade. Eu achava que o Pan-Americano tinha sido o meu last dance, sabe, a minha última tentativa. Mas a minha vida colocou mais uma oportunidade. E aqui eu estou fazendo o que eu gosto, com muito amor. E usando o meu propósito, porque o esporte é a minha vida. E eu sei que eu usar o esporte como ferramenta de qualidade de vida e ajudar a motivar outras pessoas a praticarem, a ter uma melhor saúde e também poder rentabilizar, fazer isso. Poxa, para mim, trabalho e diversão se confundem. E por isso que esse sorriso está sempre no rosto, entendeu? Manter o Bruno parado ali, só no papo, não foi uma tarefa fácil. Vai, Bruno, liberado. Para seguir o Bruno, precisei de carona? Normalmente ele treina a pelo menos 2 quilômetros de distância da faixa de areia. Espaço que ele divide com quem está avançando no esporte. Incentivos para os jovens não faltam. Davi, por que você quis iniciar nesse esporte? Ah, eu tenho muita influência do meu pai, né? É sempre assim? Como é que é velejar? É tudo. É natureza, força, diversão, raiva, passa de tudo que você pode imaginar. O jovem tem sido grande. Aos 12 anos, ele se tornou o mais jovem brasileiro, a vencer o brasileiro na categoria Ilka 4. Na parede do quarto, a meta para 2028, chegar nas Olimpíadas. Tem vários objetivos que eu tenho que cumprir para chegar nela. A gente sempre tenta se espelhar nele. E é um orgulho conseguir treinar com ele. Ele já ter ido para onde eu quero ir, que é as Olimpíadas. E tudo que ele já fez e tem feito. Eu fiquei por ali, tentando entender quais as habilidades necessárias para dominar a vela. Gente, chegou o momento, viu? Até agora, eu não tinha perdido a chance de praticar o esporte que a gente trouxe para vocês aqui na tela do Balanço Geral, nesse projeto incrível, que é mostrar aos atletas de Floripa o que tem de representação, não só nacionalmente como mundialmente, mas só que hoje não deu, gente. Como vocês observaram aí nas imagens, essa formação belíssima aqui, não é só beleza. É muita técnica, é muito conhecimento. E aí não deu para mim não, viu? Mas foquem, foquem na confirmação do Bruno. A vela é para todos. É para todo mundo, é para qualquer pessoa. É que nem andar de bicicleta, só que tem que ter mais atenção em alguns fatores. Primeiro, respeito à natureza. Saber ver se tem muito vento. Tem muito vento, é uma condição mais arriscada. Pouco vento, é uma condição mais tranquila, ideal para iniciar. Elegir o material correto para não ter nenhuma quebra e ficar deriva e aí passar algum problema. Tem que ter mais cuidado, mas a iniciação com um bom professor é tão fácil quanto andar de bicicleta. O andar de bicicleta pode cair no chão, se machucar. Na vela, o máximo que acontecer é virar e ficar molhado. Especialmente aqui em Jurere, local que recebe competições e descobre novos talentos. A Badalá da Jurere também é lugar de calmaria para combinar com as águas praticamente sem ondas e límpidas. Foi a escolhida por Bruno para unir o trabalho com qualidade de vida. Dias compartilhados com a natureza, pôr do sol, areia fina e claro, que tal também dar uma caminhadinha ou correr?